Bom dia a todos que estão conosco hoje para o estudo bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. O nosso assunto durante estes meses tem sido os atributos de Deus. E nós já estudamos sete atributos maravilhosos de Deus. Já vimos que Ele se revela único e eterno, Ele é Criador, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, perfeitamente santo e que Ele é amor. Mas precisamos ter cuidado, pois diante destes atributos nós podemos ser levados a pensar que Deus é uma espécie de supergênio que está a nosso serviço para fazer as nossas vontades, realizar todos os nossos sonhos e nos livrar de toda e qualquer dificuldade. Não há nada mais distante da realidade. Se pararmos para refletir e estudar o texto bíblico, perceberemos que a soma destes atributos vai dar em um Deus absolutamente soberano. O ser humano, nós, é que fomos criados por Ele para fazer a sua vontade e realizar os seus propósitos. Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive o ser humano, e a Ele seja a glória para sempre. Isto está em Romanos 11, verso 36. Hoje nós vamos examinar alguns textos que falam deste atributo de Deus, sua soberania. Depois vamos ver a situação deplorável do ser humano diante deste Deus soberano e a solução que Deus já providenciou para nós. Podemos definir soberania como autoridade suprema, domínio. É a qualidade daquele que governa com poder absoluto. Um ser absolutamente soberano não é eleito. O poder dele não emana do povo. Soberano é aquele que está acima de qualquer controle, é absoluto e incontestável. A soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está sob o poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Deus tem domínio não só sobre a natureza criada por Ele, mas sobre tudo o que acontece neste mundo, é Ele quem dirige a história humana. Não há nada que impeça a realização de sua soberana vontade e propósito. Ele não pede conselho, nem aceita a opinião de outro. Não aceita suborno, nem pode ser chantageado. É Deus quem estabelece as leis pelas quais o universo, a natureza e os relacionamentos humanos funcionam. E é Deus quem define o que é certo e errado, o bem e o mal. Deus mesmo fala de sua autoridade através do profeta Isaías nesses termos. Eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Isaías 46, de 9 a 11. Deus é também soberano sobre a morte. Deuteronômio 32, 39. Deus falando através de Moisés se revela desta forma. Mais adiante, no Novo Testamento, Tiago nos diz que Deus é soberano até sobre as atividades humanas. Aquelas coisas que nós achamos que escolhemos fazer. E Tiago fala desta forma. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 13 a 15. Diante deste Deus absolutamente soberano, o ser humano está condenado ao pecado e à morte. Paulo escreve, em Romanos 5, 12, o seguinte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado à morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ele também diz que é uma lei debaixo da qual nós vivemos. Como, por exemplo, a lei da gravidade, ele fala assim, no capítulo 8, no verso 2, porque a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Mas como foi que isso aconteceu? Como foi que a raça humana ficou assim condenada a pecar e morrer? Voltemos ao início de tudo. Lá em Gênesis 2, nós lemos o seguinte. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Foi isto que Deus falou. Mas Satanás chegou com a sugestão de que Deus não merece nossa confiança, pois ele disse à mulher, no capítulo 3, agora eu vou ler os versos de 4 a 6, certamente não morrerão. Isso é Satanás falando. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Então disse o Senhor Deus, Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden, colocou a leste do Jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Nós vemos neste texto alguns fatores que nos ensinam a razão de estarmos assim, condenados à lei do pecado e da morte. Vemos que, no início, neste Jardim de Deus, havia muitas árvores à disposição para uso fruto, mas somente duas interessaram o casal, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. A primeira era permitida e essencial, a segunda proibida pelos danos que causaria. Deus é soberano ao estabelecer os limites. As opções são poucas, mas o homem ainda tem liberdade para escolher. Obedecer porque confia em Deus ou desobedecer por desconfiar dele. Essa liberdade para decidir implica numa responsabilidade diante de Deus, pelos seus atos. O ser humano escolheu desobedecer porque desconfiou. Em segundo lugar, ao desobedecer a Deus porque desconfiou dos seus propósitos, o ser humano toma para si a prerrogativa que é exclusivamente de Deus de definir o bem e o mal, o certo e o errado, na tentativa de tornar-se igual a Deus. E, em terceiro lugar, o ser humano não tem vida em si. Depende da fonte de vida, a árvore da vida ou Deus mesmo. Deus, então, tira do homem o acesso à fonte da vida e isto se constitui morte. O texto que lemos em Romanos 5, 12 nos diz que tanto o pecado como o seu resultado, a morte, contaminaram toda a raça humana. O apóstolo Paulo resume a situação em Romanos 3, no verso 23, dizendo simplesmente porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versos 18 a 32, nós podemos ver em detalhes as atitudes em relação a Deus que levam o homem à prática dos mais variados pecados. Porque, geralmente, quando nós pensamos em pecado, nós pensamos em atos individuais. E a pessoa pode ser levada a pensar, bom, eu não peco porque eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém, eu sou bonzinho para os meus pais, então, eu não tenho porquê ser perdoado por Deus. Mas, nós precisamos entender as atitudes que nós podemos ter que estão atrás desses atos individuais. E Paulo descreve assim. Primeiro, ele fala por que Deus demonstra ira em relação à raça humana neste estado deplorável. E ele fala assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, nós, seres humanos, são indesculpáveis. mas, mesmo tendo as evidências de quem Deus é e como Ele é, no verso 21, Paulo diz que os seres humanos, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. No verso 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador e, no verso 28, desprezaram o conhecimento de Deus. As consequências do pecado no ser humano, nos seus relacionamentos e na sociedade humana são terríveis. É só ligar a televisão, o rádio ou o computador para ver a tragédia que o pecado causa. A morte não é só física, é espiritual e moral. O pecado mata sonhos, a família, os negócios, destrói a sociedade e impede comunhão com Deus. Por causa do pecado, que nos faz rejeitar Deus, Paulo escreve aos cristãos de Corinto nestes termos. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. E, voltando a Romanos 8, verso 5 a 8, Paulo diz assim, quem vive segundo a carne, isso que é a carne, é a nossa natureza decaída. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nós fomos criados por Deus e para Deus. Nossa vontade deveria ser dirigida pelo Espírito de Deus, mas o pecado desvia o eixo de nossa vontade para vivermos para nós mesmos. Jesus diz em João 8, 34, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nossa liberdade de escolha fica prejudicada com esta escravidão. Não só isto, mas a nossa condenação já foi decretada. Nós não vamos ser condenados mais adiante quando morrermos. Nós, seres humanos, já estamos condenados. Deus é justo e estabeleceu consequências para os nossos atos. Avisou ao primeiro homem no dia em que dela comer, certamente morrerás. E o apóstolo Paulo repete em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua onisciência, já sabia que o homem pecaria. E desde a eternidade, por causa do seu amor, ele já tinha um plano para redimir o ser humano. O perdão dos nossos pecados já está à nossa disposição. No mesmo verso em que Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele continua assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando assim a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A palavra propiciação se refere a um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus que pede castigo pelo pecado e esse sacrifício remove o pecado. Quase setecentos anos antes de Cristo, antes de Cristo, o soberano Deus que desde o início já anuncia ao fim, declarou pelo profeta Isaías falando de Jesus o seguinte, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Se Deus precisava cumprir sua justiça, ele o fez com a morte de Jesus em nosso lugar. Se nós pecamos por desconfiar de Deus, Deus demonstra seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Basta agora nos apropriarmos do perdão de Deus. Como é que nós fazemos isso? Como é que uma pessoa recebe o perdão de Deus? No dia de Pentecostes, quando Pedro pregou explicando aquele fenômeno da descida do Espírito Santo, no fim do sermão, as pessoas estavam muito tristes porque ali estavam judeus que haviam ajudado a crucificar Jesus e aprovado a crucificação de Jesus e Pedro diz claramente portanto que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo e o livro de Atos nos diz que quando os judeus ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Isso está em Atos 2, 36 a 38. Arrepender-se é mudar de atitude, mentalidade. Se antes eles eram contra Jesus e o mataram, agora eles deveriam mudar de atitude e se comprometer com Jesus através do batismo. Receber o Espírito Santo é consequência de render-se a Jesus e é importante porque é o Espírito Santo que vai consertar aquele desvio de vontade que o ser humano sofre nos fazendo conformar então a vontade de Deus. Outro texto que nos ajuda a saber como receber este perdão de Deus é 1 João 1, 9. Se confessarmos o nosso pecado Ele Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Confessar é concordar com Deus a respeito do pecado é reconhecer que eu sou de fato pecador e eu não confio em Deus e isto me separa de Deus e resulta em todos os atos pecaminosos a confissão é um ato de rendição simplesmente é uma entrega então aceitamos o perdão que Deus oferece só podemos receber não podemos fazer nada para provocar o perdão de Deus é algo que Ele já nos oferece nós precisamos retornar para Deus e aceitar o perdão que Ele oferece e Ele começa em nós então um processo de purificação do pecado arrependimento e confissão não nos fazem merecer o perdão nunca poderíamos merecê-lo mas são passos necessários para que o perdão de Deus já providenciado se torne realidade em nossa vida podemos ter a alegria que fez o rei Davi cantar assim como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia enquanto eu mantinho escondidos os meus pecados o meu corpo definhava de tanto gemer pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado este é o Deus soberano que nós temos o Deus o Deus que limita o Deus que define o Deus que provê consequências mas o Deus que é tão cheio de amor que ele já provê solução para o nosso problema que nós possamos então receber aceitar o perdão que Deus nos oferece no próximo domingo nós vamos nos aprofundar no estudo do significado da salvação que Deus nos dá em Jesus Cristo pois sim esse perdão significa salvação para nós para estarem preparados vocês devem ler os capítulos 8 e 9 de Romanos e mais Efésios capítulo 2 e que o dia de hoje traga inspiração a todos para uma semana de paz e bênção a todos a todos que o dia de hoje